Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar do tema Movimento, Comunhão e Libertação. É um movimento já conhecido na igreja, às vezes a gente não o vê nas nossas comunidades, mas ele já existe em Belém há mais de 20 anos. Eu estou recebendo aqui dois representantes do Movimento. Estou recebendo o Márcio Wares Monteiro, que vai coordenar um evento que vai ocorrer no próximo dia 12. Aqui em Saúdo, Márcio, obrigado por ter vindo nesta noite aqui no Janela Aberta. Obrigado, Theo. Obrigado à TV Nazaré por abrir este espaço para nós. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente, já que aqui já partilhou um pouco também na minha vida profissional. Mas é uma alegria estar aqui para divulgar, fazer saber o que é o movimento e também divulgar o evento que faremos no próximo domingo. E a Adriana do Remédio, que é coordenadora local do movimento. Obrigado, Adriana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Também agradeço pela oportunidade de estar compartilhando, testemunhando da experiência de fé que nós fazemos aqui em Belém. Quando eu vi a pauta do programa de hoje, eu me lembrei de um amigo meu, o Frei Gilson Baldez, aqui em Saúdo, não sei se ele está nos assistindo agora. Ele que me falava de um Monsenhor Jussani, naquela época, 20 e poucos anos atrás. Não vou falar de tempo, porque vamos pensar que a gente é muito antigo. Mas, de fato, ele falava do movimento e eu nunca li nada sobre a Comunhão e a Libertação. Então, hoje a gente vai aprender juntos, eu e você aí de casa, sobre o movimento Comunhão e a Libertação. Como nasceu o movimento? Quais foram as inspirações iniciais do movimento? Márcio. O movimento inicia em 1954 com o nome de Juventude Estudantil, porque a experiência inicial foi a experiência onde Dom Jussani, movido, evidentemente, por uma inspiração divina, começa a se encontrar, ou começa a partilhar com alguns estudantes secundários, exatamente a sua experiência de fé. O movimento, em 1969, um ano, vamos dizer assim, chave, estamos um ano depois de 1968, o ano considerado da Grande Revolução, digamos assim. Então, ali ele assume o nome de Comunhão e Libertação. Hoje, o movimento está presente em praticamente 80 países no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma comunidade grande em São Paulo, e aqui em Belém, como você já adiantou, já há mais de uma década. Mas o que inquietava estes jovens na época do início do movimento? Bom, era um período, foi um período pós-guerra, pós-segunda guerra, no qual os jovens se encontravam em crises, crise existencial, em busca de resposta a questões políticas, o marxismo, o progresso da... progressiva decadência da fé, que esses jovens carregavam, e falta de credibilidade um pouco também em relação... Nas instituições como um todo, né? Depois da guerra, os jovens no desespero, o mundo mudando, teorias novas aparecendo, quer dizer, como responder à fé? Pelo menos era o que o pessoal da França fazia com a assim chamada nova teologia, o pessoal do Yves Congar, tem Ard-Chardin, que chamavam da Nouvelle Teologie, aquele pessoal que praticamente antecedeu a teologia do Vaticano II, que tentava responder, porque, Márcio, o mundo mudava, o mundo já havia quase se destruído, e acho que era essa, pelo menos historicamente era isso. Então, o Monsenhor Juscelino tentou, naquela época, dar uma resposta a isso, a essa angústia? Posso dizer isso? Não sei se é por aí. Na verdade, existiam, sempre existiam, né? Várias ideologias, né? E ele, na verdade, ajudava as pessoas a aprender a julgar, fazer juízo da realidade, né? Através da... E o que ele colocava? Pautava sempre a questão da experiência. Que as pessoas aprendessem a confrontar aquilo que elas viviam naquela época. E hoje, continua a mesma... As mesmas colocações, que a gente possa olhar para a realidade e consiga julgar. O que é verdadeiro? O que é... O que nos completa de verdade? O que é que corresponde? Nosso coração... E diz que nós devemos buscar a resposta do nosso coração, que ele sabe o que é a verdade, né? Quer dizer que as preocupações de 56 não mudaram muito para nós, né? Porque a gente já continua com uma modernidade, assim, chamada, alguns chamam até de pós-modernidade, que ninguém sabe definir. Exatamente. O que é pós-modernidade. Mas essa angústia de onde repousar o coração, ela é atual. Então, o movimento é extremamente contemporâneo, no sentido da sua origem, né? Não, sem dúvida alguma. Me parece que o homem de todas as suas... De todos os momentos históricos tem os seus dilemas, né? Tem as suas crises. E o movimento, assim como em 1954, já mais de 50 anos atrás, né? Depois de 68, quando toma ali o nome de Comunião e Libertação, e hoje, me parece que vem exatamente fazer esta proposta a quem esteja interessado em saber quem é si mesmo, né? Então, quer dizer, a preocupação de Dom Jussani era de oferecer aos estudantes um método. Um método para olhar a realidade, para perceber e julgar a realidade. Para perceber e poder ter, vamos dizer, um senso crítico sobre tudo aquilo que os envolvia. Nas questões mais concretas, na família, no trabalho, nos estudos. Então, é contemporâneo por isso. É a questão da atualização do acontecimento cristão aqui e agora. Quer dizer, ele não foge da lógica do confronto. Quer dizer, o cristão não é uma pessoa passiva, mas é uma pessoa proativa. Posso dizer isso, Adriana, na concepção do Jussani? Sim, com certeza. Aí, o que ele coloca ainda é mais importante aqui, viver essa questão do cristianismo no exambiente. Que não é uma coisa que foge a realidade da pessoa. Que Cristo, ele está presente onde você está. Se você está na faculdade, na sua relação com o outro, Cristo está presente. Se você está num ambiente de trabalho também, essa presença, ela é viva, né? E, quer dizer, não é fugir do mundo, se inserir no mundo. É, se inserindo. E, assim, essa presença é uma presença excepcional, como foi para João e André, né? Há 20 mil anos atrás, que encontraram Cristo e se sentiram fascinados. Reconheceram essa excepcionalidade de Cristo e ficaram com ele e com eles. E, graças aos primeiros, hoje Cristo nos alcança. E alcança de que forma? Através dessas pessoas que vivem esse acontecimento, que fazem esse encontro. Através de outros que encontraram e que eu entro em contato com você, você encontra. Às vezes a gente não se dá conta de que ele é uma coisa simples e humilde que vive nos ambientes. A gente espera um Deus lá do céu e tudo. E, na verdade, ele está no meio de nós e a gente se dá como coisa óbvia, né? Sim. A presença. Eu posso dizer que o movimento, ele atende ou, pelo menos, responde a uma questão, ao mesmo tempo, existencial, como uma questão também social. Quer dizer, o homem que se encontra e, ao mesmo tempo, ontem a gente viu isso no Evangelho, a sogra de Pedro, quer dizer, ela, ao mesmo tempo, recebe uma graça e se doa em consequência da graça que recebe. Ele tenta unir, porque, me parece, por isso que vocês estão falando, ele não fica numa perspectiva puramente existencialista e intimista. Ele sai desse intimismo e isso se desdobra no estar no mundo. É por aí, Marcio? Sem dúvida alguma. Esse, vamos dizer, é o centro daquilo que Dom Jussani nos ensina, que ele resume na palavra experiência. Existe, no escritório de Dom Jussani, algumas palavras-chave, entre as quais a palavra experiência. Experiência significa exatamente isso, o eu em ação. Agora, se você não sabe quem é você mesmo, o eu, fica difícil, então, como coordenar, o que orienta, o que dá sentido às suas ações no mundo. Então, é a partir de uma questão, primeiro, existencial, de perguntar, de ser provocado. Essa é a questão de ser provocado. O movimento Dom Jussani nos ensina a deixarmos-nos a ser provocados. É exatamente o confronto com a realidade, o confronto com as pessoas, com as coisas, com a natureza, com tudo, com o real. Viver intensamente o real, sobretudo, é aquilo que, vamos dizer assim, poderia ser resumido este livro, que foi a base daquilo que o movimento trabalhou no senso religioso. Porque o senso religioso foi o primeiro livro, assim, trabalhado, dentro do movimento? Todo ano existe um gesto catequético semanal, de formação, de oração comunitária, que chama-se Escola de Comunidade. E esse gesto, ele é regido, direcionado, orientado por um texto base todos os anos. O ano de 2011 foi orientado pelo senso religioso. Eu queria mostrar para você que está nos acompanhando, que há um livro chamado, está aqui, O Senso Religioso, Luiz Giussani, um livro para você poder acompanhar. Neste senso religioso, qual é o cerne do livro? Qual é a questão que ele traz? Que o homem, de fato, tem uma vocação ao religioso? É isso que a gente não pode esquecer? Não li o livro, estou perguntando pelo nome, né? É isso? Bom, ele fala, o senso religioso, o que ele fala? Que é a exigência elementar do coração do homem. Cada homem carrega em si desejo de verdade, desejo de justiça, de amor, de felicidade. E o que a gente tem que fazer? Buscar resposta para essas exigências que existem no coração. E o homem só pode encontrar mediante a realidade, viver intensamente o real. E é justamente isso que é colocado no capítulo 10 do texto. Nós trabalhamos durante o ano de 2011, e foi um texto que nós aprofundamos e nos demos mais conta dessa intensidade do que é o real na vida de cada um de nós. E que não é só aquele mar de rosa que Cristo está em tudo. Quer dizer, na verdade, ele me lembra bem o Santo Agostinho, né? O homem só descansa quando encontra o verdadeiro sentido da vida. Só descansa o meu coração quando encontrar, repousar em ti. Ele tinha uma ligação com o Santo Agostinho, gostava da espiritualidade agostiniana? Ah, ele cita... O Santo Agostinho fala sobre isso. Não, sem dúvida. Ele cita várias vezes Santo Agostinho, não só nesse escrito, como em outras, né? Assim como também grandes poetas. Ele ilustra muito tudo aquilo que, vamos dizer assim, o arcabouço, vamos dizer assim, teórico, se assim quisermos, através de poesias. Ele vai buscar exatamente essa interlocução com poetas, com autores, para exatamente mostrar que, independentemente de fé, de religião, de cultura, todo o homem possui um senso religioso, que é exatamente esse conjunto de exigências originais, originárias e elementares, fundamentais, que cada um carrega. O desejo de beleza, de justiça, o desejo de compreender quem é, o que está fazendo no mundo, para onde vai, né? Essas perguntas são aquelas perguntas existenciais. Ele traz uma discussão de que, por conta dessa necessidade do homem ter um senso religioso, essa necessidade de encontrar um amparo. O homem, quando erra o foco, ele se destrói, ele... Muitas vezes o pecado é fruto do erro, da busca. Eu busco em coisas que passam, aquilo que não passa. Ele troca nessa problemática? Sim, sem dúvida alguma. Acima de tudo, nos escritos e na própria, vamos dizer, no próprio modus operandi, né? No próprio desenvolvimento de como funciona o movimento, está acima de tudo a liberdade. Essa é a coisa mais maravilhosa e mais misteriosa da questão do humano. Então, a vida é feita sempre de escolhas. E essas escolhas são o que é. E toda escolha feita tem a sua implicação. Então, Dom Jussani nos leva muito a refletir exatamente sobre isso. Existe uma... Existe esta liberdade e todo ser humano, ele não tem jeito. Ele é orientado à busca de uma felicidade plena. E ele vai encontrar esta felicidade exatamente naquilo que você acabou de ilustrar com Santo Agostino. O coração do homem só repousa quando encontra, né? Quando coloca, vamos dizer assim, quando reclina a sua cabeça no coração de Deus. Então, tudo aquilo que o ser humano faz, que o afasta deste destino, uma outra palavrinha-chave nos escritos de Dom Jussani, o destino, que é exatamente o próprio Cristo, o próprio Deus, a Trindade Santíssima, com quem o homem, para onde o homem caminha. Então, o movimento quer oferecer exatamente assim, um método, um caminho, para que nós nos orientemos neste caminho que vai nos levar exatamente à plenitude, à felicidade plena que, sob a face da Terra, nós não encontraremos. Por isso, vem aí o salto para a questão transcendental. Muito bem. E o movimento que já está no Brasil todo, né? É, está em 30, média de 37 cidades no Brasil. No Brasil. As comunidades, nós chamamos de comunidade, né? Onde existem grupos do movimento de comunidade. As maiores comunidades estão em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. São as maiores. No Norte, nós temos no Amapá, uma comunidade que já é maior do que em Belém, que já tem obras, né? Porque trabalha com obras. Lá já tem o Macreche, que é João Paulo II, né? É o Macreche que trabalha com reforço escolar, né? E faz encontros com as famílias também, acompanha não só as crianças. É uma proposta educativa diferente. Certo. E aqui em Belém, há quantos anos existe o movimento? O movimento em Belém já existe há mais de 20 anos, né? Você citou ainda há pouco o Frei Gilson, na década de 80, conheceu o movimento. Ele foi um dos fundadores aqui em Belém? Foi? Ele, porque as pessoas que vieram o movimento, os primeiros, eles vieram justamente do Amapá, que já tinha. Já viu uma experiência lá. É, já viu uma experiência. Então, universitários vieram de lá, né? E se encontravam, como não tinha, né? Um local, uma sede, se encontravam na frente da igreja dos Capuchini. E ele passando, viu aquelas pessoas rezando e se sentiu provocado. Por isso, ele começou a aprofundar, né? E ele diz que hoje, hoje os textos, aliás, as leituras de Dom Gilsoni são a fonte de conhecimento dele. Ele sempre falava. E ele compartilha muito o seminário onde ele está. Aí depois, como foi para crescer o movimento aqui? Tudo bem, começou há 20 anos e vocês hoje estão como? São quantas comunidades existentes em Belém? Ou é só uma comunidade? Não, é só uma comunidade, né? Na década, eu encontrei a experiência do movimento na década de 90, na igreja da Maria Gorete, paróquia, fica no Guamá. Eu era adolescente na época e através do meu irmão, que já conhecia o padre Gianni Fabrício, que era do movimento, né? E reunia mais de 50 pessoas jovens. Era sempre com jovens, eram os encontros alegres, com estudos, assim, que... E ele olhava de uma forma diferente para a gente também, como eu me senti olhada como nunca fui olhada antes, né? Porque o encontro com Cristo é isso, é você sentir olhada, olhada de verdade, né? E o texto que a gente lia, que foi, na verdade, na época, foi o senso religioso. O senso religioso, certo. Eu me senti muito provocada pelo que eu lia, parece que era para mim. Quando ele falava, era para mim que ele falava, né? Então, você se identificou... Me identifiquei. Com a experiência do seu irmão, você se identificou com o movimento? Foi. E ficou de lá até aqui. Então, o movimento faz parte da sua vida, né? Aí, só que, assim, o padre Gianni foi embora, muitos universitários que terminaram a faculdade foram embora, e ficaram poucas pessoas no movimento, né? E aí, ficou como responsável a Andréa Brasil, que era de Manaus, que veio para cá, né? Fazer mestrado na época. Ficou como responsável, tomando conta da gente, tentando não deixar apagar a chama, né? Apagar a brasa, né? Certo. Dessa experiência. E aí, depois de três anos, ela foi embora. Ela foi embora, né? Hoje ela é do grupo de consagração. Dentro do movimento existe uma experiência de consagração também. Ah, vocês têm também de leigos consagrados? Temos, temos. É o Memories Domine. Memories Domine. É Memória de Cristo. Memories Domine. No qual as pessoas vivem juntas. Tem a casa das mulheres e a casa do... Masculina, feminina. É. Elas trabalham, têm uma vida, uma rotina normal no dia a dia, no cotidiano. Uma rotina secular, mas vivem em comunidade. Aham, é. São professores, médicos, tem todas as categorias profissionais. Estão no mundo. Essa foi a sua experiência, né? A palavra-chave que ele falou, uma das palavras-chave, para você, a sua experiência fez você viver isso. É. E ela corresponde. E uma outra é a deixa que a Adriana, nada combinado, mas ela deixou a deixa, não é? Que é outra palavrinha-chave, que é a palavra correspondência. Correspondência. Quer dizer, você encontra a correspondência. Dois, o próprio senso religioso diz que o coração do homem, ele sabe o que procura. Ele sabe. Mas precisa, evidentemente, ser provocado. Mas ele sabe o que procura. E quando ele encontra, quando ele... A experiência, sobretudo, a experiência do encontro. E nesse encontro, quando ele encontra-se com algo, aí ele sabe. É isso. É. Ele causa a surpresa. É. Ele, então, dá aquela surpresa como João e André. D. Sany usa muito João e André porque diz que a inteligência da fé está toda naquele momento em que João e André encontram-se com o Cristo. Por quê? Se sentiram, de certa forma, provocados por uma humanidade que nunca tinham visto. Ele disse, não, tem algo de diferente. Então, mestre Eonde Moras. Ninguém falou com isso. Exato. Mas é exatamente isso. Então, eles se sentem e encontram. Encontram a correspondência daquilo que o coração ansiava. Como ela encontrou, eu, de certa forma, encontrei também. Como foi a sua história? É, eu trilho, você sabe muito bem, trilho a carreira acadêmica, sou professor do IFPA aqui em Belém e buscava exatamente uma correspondência, uma resposta para os meus anseios em relação à minha vida profissional, esse testemunho da vida profissional. E eu tive a oportunidade de viajar para fazer um doutorado fora do país, na Suíça, na cidade de Lugano, fica a 70 quilômetros de Milão, onde é, vamos dizer assim, a fonte do movimento. E ali, então, exatamente. E ali, então, encontrei o movimento. Encontrei na universidade. Na universidade, no primeiro encontro, grande encontro de comunhão e libertação que eu fui, eu olhava para os lados e não sabia se eu estava no encontro da universidade ou de comunhão e libertação. Porque eu vi ali administradores que trabalhavam na universidade, estudantes, professores, pesquisadores, médicos, enfim. E aquilo ali, de certa forma, me causou talvez a mesma surpresa que João e André sentiram quando viram Jesus. Ali, então, eu comecei a frequentar as reuniões do movimento, as chamadas escolas de comunidade, e fui encontrando cada vez mais respostas, né? A correspondência é aquilo que o meu coração ansiava para testemunhar. E os textos dele foram esclarecendo mais que era o caminho que você devia trilhar. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Os textos são fundamentais. Não é à toa que as escolas de comunidade se trabalham esses textos que nos orientam. Sendo um movimento de reconhecimento pontifício já há praticamente 30 anos, nos dá a segurança de que podemos ler tranquilamente, porque se é de reconhecimento pontifício, significa que tem a aprovação da santa certa. Você falou de escolas de comunidade. Em que elas consistem? A gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho. Você não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje dando espaço ao movimento Comunhão e Libertação. Estou recebendo o Márcio Ares, integrante do movimento, e a Adriana do Remédio, que também é coordenadora do movimento aqui em Belém. No bloco anterior falávamos sobre a dinâmica do movimento e o Márcio falou de escolas de comunidade. Eu fiquei na dúvida e chamei o nosso intervalo, o nosso apoio cultural. E agora a gente volta para tirar a dúvida. O que é a escola de comunidade, Márcio? Bom, o movimento tem alguns gestos fundamentais. A oração, a escola de comunidade, a caritativa, as férias, todo mundo junto, leituras, o canto, o fundo comum. A escola de comunidade, então, é o gesto catequético, geralmente semanal, do movimento. Então, é um encontro onde as pessoas tomam como base o livro, no caso, ano passado, o censo religioso, esse ano. Daqui a pouco nós vamos falar do livro que será lançado, que vai ser a base da escola de comunidade agora, de 2012. Então, é um momento ali que nós nos reunimos para rezar, para recebermos e para termos formação, para testemunhar a nossa vida, aquilo que vem acontecendo, com base num juízo feito da realidade, pelos livros que vêm nos auxiliando a isso e para partilhar a própria vida, as próprias experiências. Quer dizer que vocês se reúnem semanalmente, Adriana, é assim? É, semanalmente podemos dizer que é um encontro de amizade. De amizade. É, no qual nós partilhamos. Que dia você se reúne? Aos sábados. Todos os sábados? Sábados à tarde, sábado à noite? À tarde. Às 17, geralmente às 17 horas. Existe uma sede do movimento ou vocês têm se... Não, não, a gente se reúne nas casas. Ah, é nas casas? É, aí a partir, talvez agora a partir de início de fevereiro, a nossa nova escola de comunidade será na Santíssima Trindade, na qual nós fomos convidados pelo padre Ronaldo, né, para estar se fazendo presente, né, e nós aceitamos. E agora nós vamos organizar um horário, né, de acordo com... Quer dizer que, só para eu entender, vocês têm um texto, diríamos assim, e a partir dali os integrantes devem ler esse texto, e esse texto provoca alguma coisa, essa leitura provoca alguma coisa, e que deve ser exercitada durante a semana, ou pensada durante a semana, e no sábado se partilha isso? É essa a metodologia, pelo menos? É, exatamente. Pode falar, Dias. Bom, basicamente ele nos ajuda, nos dá conta do real, daquilo que a gente vive, né, que a gente lê o texto e a gente se encontra no texto, se encontra na... se vê no trabalho, se vê no estudo, se vê diante das perguntas que surgem, das dificuldades, né, das dificuldades que a gente encontra e a gente tenta juntos responder. É interessante essa perspectiva do movimento de não fugir do mundo, né, é interessante, porque às vezes as pessoas também demonizam demais o mundo, tudo é o demônio, o mundo é do diabo, e não é bem assim, ainda bem que depois do Vaticano II acabou essa coisa, né, mas há muita gente que tem uma tendência religiosa de demonizar tudo. Pelo que você está me dizendo, quem demoniza somos nós que fazemos o mal quando pecamos, porque na verdade temos que viver no mundo. É, eu acho assim, com a encarnação, né, Cristo veio para abraçar-nos, com todo o nosso pecado original, não foi parte, nós somos um todo, né, nós somos uma totalidade, nós não existe só perfeição, nós somos humanos, né, humanos, então, parte desse reconhecimento de ser Cristo foi tão grande que se tornou pequeno para nos acompanhar nessa jornada humana, né. É que eu percebo, pelo que vocês estão falando, que o movimento tem uma perspectiva muito otimista, vocês trabalham muito pelo otimismo, ou é uma perspectiva errada minha? Otimismo no sentido de acreditar que o mundo é possível ser mudado, que Cristo é uma resposta sincera, vocês transpassam isso, não sei se é apenas uma percepção. Há dois anos atrás, o livro que regia as escolas de comunidade, era um livro de onde estão chamados, É possível viver assim? Uma pergunta. Exatamente essa provocação. E o que é que nos dá esse, quer dizer, o que é que fundamenta, vamos dizer, esse otimista, esse otimismo, que não é um otimismo inocente, mas é uma certeza. É a certeza da presença do mistério, da presença de Cristo entre nós. Isso é que nos dá a certeza para dizermos que é possível, sim, viver assim, é possível, sim, mudar determinadas realidades. E isso depende, evidentemente, de cada um de nós, nos nossos locais de atuação, família, escola, trabalho, e por aí vai. E eles trouxeram outro livro aqui, da Editora Nova Fronteira, que eu vou mostrar aqui para vocês, um livro robusto, que vocês, Por que a Igreja? Olha aqui, um livro bonito, muito interessante. Eu queria que vocês falassem deste livro. Vocês estudaram também este livro? Ou todo mundo estuda todos os livros? Você vê, por exemplo, a Adriana Paulina, agora, que há tanto tempo atrás, na década de 80, quando ela conheceu o movimento, o livro diz tudo era o senso religioso e agora ele volta. Quer dizer, tem essa recursividade também, dependendo, evidentemente, daquilo que se está vivendo e de que o conselho, vamos dizer, o conselho da fraternidade e da comunidade e da libertação, no mundo inteiro, decide ou discerne que seria melhor. Então, esse livro que vai ser agora lançado, por exemplo, o senso religioso ano passado, ele é um livro que é, dessa forma, trabalhado em todo o mundo. Em todo o mundo. Ah, tá. Existe essa perspectiva também de comunhão. De comunhão, ou seja, o que na Itália e Lugano, talvez, o que está lendo, está se lendo no Brasil, na América Latina. Exatamente. Tá, quer dizer, tentando discutir isto. E vocês, depois, têm encontros nacionais, internacionais, para discutir a realidade, porque hoje a Europa está vivendo uma crise. Quer dizer, como é ser do movimento comunhão e libertação, uma crise europeia? Como é que é ser do movimento comunhão e libertação na América Latina? Então, há essa partilha também de realidades? Sem dúvida. Eu vou dar uma introdução, depois a Adriana fala, porque ela está daqui amanhã, acredito, que viajando para o encontro desse. Mas, só para retomar a questão da escola de comunidade. A escola de comunidade, por exemplo, aqui, como nós ainda somos poucos, a reunião talvez seja num local só. Mas, por exemplo, o que eu vi na realidade lá de Lugano? Existiam várias escolas de comunidade durante a semana. Existia, por exemplo, os bancários, que tinham oportunidade de se reunir na hora do almoço, no intervalo do almoço. Então, eles se reuniam um dia por semana. Ali, tinha mais de uma escola de comunidade de estudantes. Tinha gente que podia se reunir na terça-feira à noite, gente que podia na quinta-feira à noite. Tinham médicos que se reuniam. Então, de certa forma, as escolas de comunidade, elas vão se formando de uma maneira muito livre. E, uma vez por mês, todas as escolas de comunidade, em uma determinada localidade, se reúnem num grande encontro mensal. E, como você disse, existem encontros mundiais. E a Adriana pode falar desse que é para onde ela está partindo agora. Bom, Jussane sempre colocava a questão de a gente fazer juízo da vida, de tudo que acontecia. E ele dizia que ele aprendeu com a mãe dele, desde pequeno. Ela dizia para ele, busque sempre o porquê das coisas. E cada fato que acontece no nosso dia a dia, no mundo, aqui no Brasil, sempre a gente traz a discussão. Na época da política, nós elaboramos um panfleto, nós discutimos, trabalhamos, decidimos juntos até a questão do candidato que nós vamos escolher. A gente confronta para poder escolher. Se tem um atentado que teve nos Estados Unidos, nós discutimos, saiu, teve a revista Passos, lançou uma discussão sobre esse tema. Então, tudo que acontece dentro da realidade é discutido, dentro do movimento da política. Por exemplo, a questão da divisão do Pará saiu na revista Passos. O Nelly Palita, que é também do movimento, que é nosso amigo, que é jornalista, escreveu e saiu na revista também. Nós temos vários encontros durante um ano. No Carnaval, nós chamamos de retiro, geralmente. Nós chamamos de convivência. Convivência é o momento em que você vai para conviver com o outro. Ele coloca, a Gessane coloca sempre que a lei natural da existência é interesse pelo outro, de se relacionar com o outro, da natureza do homem. E esse é o momento de convivência, é o momento de você conhecer o outro, estar com o outro. Tem as férias nacional também, tem as férias dos universitários, tem as férias do estudante secundário. E agora eu estou indo para participar da Assembleia, Assembleia de Responsáveis da América Latina, do movimento Comunhão e Libertação. E vai ser em São Paulo esse encontro no qual o Julián Carron estará, que é o responsável internacional pelo movimento, que acompanha o movimento, e que fará a apresentação do livro. É o novo livro, que vai ser lançado no próximo dia 12. Vou mostrar que eles não têm o livro, claro, porque ainda vai ser lançado, não conseguiram trazer um exemplar para nós, mas trouxeram um folheto, um cartazinho pequeno, e aqui vocês vão falar. É verdade que Deus interveio na história? Quem é Jesus Cristo? Olha só, as tuas perguntas já começam. É na origem... O nome do livro chama-se Na Origem da Pretensão Cristã. Olha só, vai ser agora dia 12, ser lançado, vai ser uma transmissão fechada, vai ocorrer lá na Igreja da Trindade, fechada no sentido assim, de que não vai ser em TV aberta, vai ser na internet, mas para que todo mundo vai poder participar. Até explique para nós como vai funcionar. Como a Adriana acabou de dizer, ela está partindo agora para este encontro, chamado Aral, que é o encontro exatamente dos responsáveis da América Latina de Comunhão e Libertação. Dom Julián Caron, que é o padre espanhol que agora substitui, que é Dom Jussani, que foi o fundador. Dom Jussani faleceu em 2005, e agora então o presidente da Fraternidade de Comunhão e Libertação em nível mundial é esse padre espanhol, chamado Dom Julián Caron. E ele vai estar presente neste encontro, e no último dia do encontro, no domingo, ele vai então lançar e apresentar o livro lá em São Paulo. Este encontro, aproveitando evidentemente a presença do presidente da Fraternidade em nível mundial, vai ser transmitido via internet para os estados do Brasil, onde existem comunidades de Comunhão e Libertação. Então, não é por TV aberta. Agora, o encontro, ele é totalmente aberto. Aliás, eu faço o convite a você que está me vendo agora de participar conosco. O encontro vai ser no próximo domingo, dia 12, às 10 horas da manhã, lá na paróquia da Santíssima Trindade, no auditório, mais especificamente, no auditório Dom Vicente Zico, que é aquele prédio que fica logo atrás da igreja. Você é convidado. Se você, de alguma forma, se sentiu provocado por alguma das coisas que nós falamos aqui, você está convidadíssimo a participar conosco. E ainda há uma revista, gente, chamada, me presta aqui, por favor, revista chamada Passos. É a revista internacional da Comunhão e Libertação. E é uma revista que você, vou mostrar também, aqui a gente mostra o que é coisa boa. Vamos lá. Revista Passos. É uma revista semestral, mensal. É uma revista mensal. É uma revista que existe no mundo inteiro. Em vários idiomas. Em vários idiomas, sim. Agora traduzido ao português. Algumas matérias são, porque falam da questão, vamos dizer assim, global, então algumas matérias são traduzidas, mas a maioria são matérias realmente, são entrevistas, são matérias, são locais. Cartas, testemunhos. O movimento funciona, vamos dizer assim, muito na questão, na base do testemunho. Quer dizer, é a resposta que cada membro dá aquilo que vai sendo provocado. Você perguntou ainda agora se nos livros, nos livros você encontra respostas. Talvez a gente encontre mais questionamento, mais provocações para que a gente vá em busca das respostas. Quer dizer, deixa a pessoa mais angustiada, no bom sentido, para buscar a resposta que é Jesus Cristo. E quem quiser participar do movimento, o que faz, por exemplo? Você falou, estão nos assistindo, se sentiram provocados, com certeza vocês vão ter uma surpresa, que o nosso programa é bem assistido, e as pessoas gostam muito desses movimentos. Mas eu quero fazer parte do Comunhão Libertação, achei interessante, pelo menos a proposta, ou quero conhecer este Monsenhor Gilsoni, as ideias do Gilsoni, porque ele já faleceu. Como é que a pessoa faz, Adriano? Pode dizer. É, bom, é muito simples, o movimento, ele é muito, como eu já disse, fundamentado na liberdade. Então, se você se sentiu provocado, simplesmente venha e participe. Não existe absolutamente nenhuma exigência para que você faça parte do movimento. É um movimento muito sereno pelo que vocês estão colocando. Não é pesado, no sentido assim, fechado, não pode ninguém, tem que ter não sei o que, não pode isso, não tem... Quer dizer, é um movimento que ele abre, e pelo que vocês estão me dizendo, porque eu confesso que eu não conheço o movimento. A seleção natural vai ser feita na própria experiência do movimento. Quer dizer, quem quiser continua, quem não quiser sai. É, realmente, o que nós propomos? A nossa amizade. Nós não vamos dar resposta, nós buscamos juntos a resposta. Quem estiver disposto a se sentir tocado, pode encontrar com a gente, ligando, ou pode encontrar com o Márcio, pode ser o início de tudo, desse encontro, corresponde a esse desejo. Está lá no dia 12, para conhecer, e lá nós vamos estar divulgando nosso novo local de escola de comunidade. Ou então ligar para a gente. Inclusive, inclusive, Teo, esse encontro, por exemplo, esse encontro está sendo realizado desta forma na paróquia da Trindade por uma provocação, já em resposta a uma provocação que nos foi feita por um texto que nós, no final do ano passado, discutimos na escola de comunidade, que chamava-se Viver Intensamente o Real, que corresponde ao capítulo 10 e 11 do Censo Religioso, onde, e baseado também nos pronunciamentos de Bento XVI na sua recente viagem à Alemanha. ele dizia, saiam do bunker, abram as janelas e olhem a realidade de uma forma nova. E a gente se sentiu provocado, porque como os encontros estavam acontecendo nas casas das pessoas, talvez, é muito pouco provável que as pessoas soubessem, a não ser que fosse comunicada diretamente. Então, como vai ter essa transmissão, nós nos sentimos, então, provocados a buscar um espaço maior de visibilidade. Aquilo que eu dizia, Viver Intensamente o Real, por exemplo, nós estamos aqui agora, isto é um programa televisivo, mas o que isso significa? Qual o significado último deste programa televisivo, aqui que nós estamos participando agora? De uma forma muito prática, é uma ilustração do método. Do método, nós nos deparamos com o sinal, que é exatamente este programa, porém, o sinal sempre remete a alguma coisa maior. Maior, certo. Então, quer dizer, e essa alguma coisa maior, a qual este programa está nos remetendo, não sabemos o que a providência nos reserva, porém, já é exatamente uma questão de uma abertura, de dar maior visibilidade ao movimento, de você que está em casa conhecer o movimento, sentir provocado e venha, participe conosco. Na Trindade, nós estamos ainda verificando, vamos dizer, a situação de outras pastorais e movimentos, para que a gente encontre um horário para que as escolas de comunidade inicialmente comecem a acontecer já na paróquia da Santíssima Trindade. Então, no encontro, nós com certeza já estaremos com essa decisão tomada e aí nós anunciaremos. E aí, a partir do encontro, quem quiser vai então poder participar com a gente das escolas de comunidade, que inicialmente vai ser ali, mas se o movimento for crescendo, podem ser criados outros lugares, outros núcleos da escola de comunidade. E o que vocês estão pensando para este ano, 2012? vimos o senso religioso, vai ser debatido na origem da pretensão cristã, é este o texto de desafio para vocês em 2012? É assim, como o Márcio colocou, que a gente coloca sinais no nosso caminho e eu acho que muita coisa pode vir a acontecer a partir do nosso novo local de escola de comunidade, atender a um pedido também de Dom Alberto, colocou algumas propostas para a gente com relação ao Congresso Eucarístico Nacional que vai ter e eu vou para lá também encontrar com os responsáveis do movimento e nós vamos ter um momento de ficar junto para discutir essas questões do Congresso Eucarístico que vai ter aqui e eles já estão sabendo, já foi repassada as informações. Em julho nós encontramos com o Márcio Alberto e ele propôs para a gente. nos fez algumas provocações e estamos com a possibilidade de estar também fazendo o juiz colocando alguns textos, alguns artigos no jornal da voz do Nazaré e temos um gesto gesto caritativo de caridade que nós chamamos movimento caritativo que é a caridade que é a organização da coleta nacional de alimentos que tem todos os anos que tem toda uma logística envolve banco de alimento supermercados e nós já organizamos três anos aqui em Belém e esse ano também vamos continuar organizando no qual todo mundo que participa se coloca no gesto de forma gratuita tentando ajudar e aí quem recolhe os alimentos é o Sesc Mesa Brasil do Sesc que doa para as instituições que já são cadastradas na Mesa Brasil é um movimento que já tem um braço social que envolve creches muito importante e qual é o telefone que as pessoas podem acessar vocês alguém quer ligar liga para quem tem algum o movimento não tem um telefone não existe não existe uma sede acho que seria mais mais fácil nós darmos os nossos telefones pessoais que aí seria mais fácil de entrar em contato conosco até para mais informações que quiserem esse que nós estamos colocando aqui no contato exatamente esse primeiro telefone que você está vendo aí o 93107031 é o da Adriana e o 81625136 é o meu Márcio ele é as pessoas que quiserem ligam e estão convidadas no dia 12 a conhecerem o que que foi a origem da proteção cristã eu gosto desses textos de livros de vocês porque faz a gente pensar o que que pretendiam esses cristãos mudar o mundo como trazendo a boa nova só isso já é um belo retiro de 15 dias no mínimo na verdade esse livro existe uma uma trilogia chamada percurso essa trilogia é formada pelo senso religioso na origem da proteção cristã e porque a igreja então no senso religioso Dom Jussani vai falar das questões existenciais de todo o ser humano evidentemente que já apontando para aquilo que planifica o homem que é o encontro com Cristo como diz a Gaudium et spes é no mistério do verbo encarnado que o mistério do homem se revela em plenitude então na origem da proteção cristã é exatamente quer dizer o senso religioso na sua plenitude a sua busca de beleza a sua busca pela justiça pela verdade pelo amor pela amizade a resposta aquelas perguntas mais mais cruciais é quem eu sou de onde eu venho para onde eu vou aquelas questões bem existenciais mesmo vão ser respondidas quer dizer o cristianismo tem esta pretensão a pretensão de oferecer a resposta a tudo isso por isso as perguntas provocatórias é verdade que Deus interveio na história quem é Jesus Cristo o cristianismo surge como resposta a essas perguntas que são exatamente é um texto um pequeno trecho tirado na origem da pretensão cristã então todo mundo está convidado a comprar trilogia vai estar à venda no encontro vai estar à venda o senso religioso porque é a igreja e na origem da pretensão cristã todo mundo é convidado a ler esses textos e tem a possibilidade de aos sábados encontrar-se com o grupo lá na paróquia da trindade na igreja da trindade e ali ter a sua formação ter a possibilidade de encontrar as pessoas que possam orientar vocês têm um orientador espiritual ou ainda não há uma necessidade de ter um padre que oriente ou o padre Ronaldo está dando um apoio só logístico nesse momento bom no movimento existe uma pessoa que acompanha que se chama Vízito porque quando iniciou o movimento era pequeno só lá na Itália então não necessitava de ter outras pessoas para estar acompanhando e como cresceu aí surge a necessidade de ter o Vízito Vízito é aquele que visita aquele que acompanha e nós temos o nosso Vízito que no momento agora é o Marquinho Marquinho que é um psicólogo que mora em Belo Horizonte que ele é ele é Memories Domine também ele é consagrado e está nos acompanhando além disso nós temos aqui o padre Odorico que é o padre Odorico Rafi Rafi que é do movimento está na Itália mas sempre quando ele está aqui em Belém ele acompanha a nossa comunidade é bom é bom dizer só para esclarecer também por exemplo que da própria experiência do movimento nasceu uma fraternidade sacerdotal chamada os missionários de São Carlos Borromeu e também uma de vida religiosa consagrada feminina que chama-se as irmãs da caridade da anunciação que surgiram surgiram da experiência do movimento entendeu surgiram a partir de Milão sim 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 um grande bispo de Milão é famoso depois de Santo Ambrósio é verdade expoente maior está certo gente olha muito obrigado pela entrevista sucesso no trabalho de vocês eu vou dar quem sabe uma prioridade agora na leitura desses livros aqui muito me interessaram eu preciso me converter então tenho que ler alguma coisa que me ajude nós estamos nesta caminhada obrigado Adriana 30 segundos para as suas considerações finais por favor eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui testemunhando eu vejo esse momento como um sinal grande de que Cristo deseja cada dia transformar e nos converter nos converter e que as pessoas que realmente se sentiram tocadas provocadas por essa amizade eu digo que é a amizade que nós vivemos que eles entram em contato tudo e que busquem a correspondência daquilo que eles têm no coração desejo bem Márcio mais uma vez obrigado você esteve aqui há uns 2, 3 anos atrás faz tempo faz tempo ainda fazemos lá no estúdio lá em cima na nossa redação obrigado por ter voltado ao nosso programa 30 segundos para as suas considerações finais gostaria de agradecer você toda a produção do programa Janela Aberta que para nós é um sinal porque o último documento como eu disse era a capa do documento era uma janela aberta então quer dizer é um movimento procurando essa janela aberta e aqui encontrou mas para você que está em casa eu queria dizer simplesmente uma coisa deixe-se ser provocado deixe-se provocar e muito mais do que este programa que você está vendo agora daquilo que nós nós falamos vá agora antes de dormir e então pense no que está por trás de cada palavra que foi falado se você de alguma forma se identificou encontrou correspondência qual o que nós dissemos eu convido você mais do que nunca a participar deste encontro lá na paróquia da Santíssima Trindade no próximo domingo às 10 horas da manhã muito bem e aos sábados quem quiser fazer a sequência da formação sem dúvida muito obrigado mais uma vez sucesso estamos aqui de janelas abertas para o movimento tá bom e a você que nos acompanhou no programa de hoje muito obrigado até o próximo encontro na próxima semana tchau tchau